O cebola inicia hoje genética, ramo da biologia que estuda a variação biológica e a transmissão hereditária dos caracteres. A maior parte da genética corresponde à análise de como os cromossomos são transmitidos de uma geração aos seus descendentes. Para melhor compreensão da matéria, o cebola vai explicar a primeira lei de Mendel, o pai da genética, segundo a qual os genes alelos, durante a formação dos gametas, separam-se ou segregam-se, indo cada um para um gameta diferente. Vamos ver como isso ocorre. Alô turma, como já havíamos prometido, nós estamos aqui hoje para falar sobre genética. Genética que vem a ser um estudo muito importante, não só em termos de vestibular, como também para que nós entendamos o porquê da grande variedade de seres vivos que existem na face da Terra. A genética, ela sempre foi um estudo de grande interesse para os seres vivos. Tinham muitas pessoas na antiguidade que queriam saber o porquê que de vez em quando os filhos eram parecidos com as mães, às vezes eram parecidos com os pais, às vezes com indivíduos mais da família, mais distantes da família, como os tios, avós. Isso sempre foi um tema de muito interesse. Muitas teorias foram desenvolvidas para explicar essa hereditariedade. E isso foi explicado por um monge, Gregor Mendel. Mendel, ele verificou que existiam características não só no homem, ou não só nos animais que poderiam passar de geração a geração. Por exemplo, ele trabalhava em uma horta e plantava ervilhas. Ele percebeu que existiam ervilhas de semente amarela, ervilhas de sementes verdes, como existiam indivíduos loidos e indivíduos morenos. Ele percebeu que existiam indivíduos de olhos claros e indivíduos de olhos escuros, como existiam ervilhas de semente brancas e de sementes, perdão, de flores brancas e de flores vermelhas. Percebeu também que existiam plantas e ervilhas altas, plantas e ervilhas baixas, como existiam indivíduos altos e indivíduos baixos. E ele percebeu mais, que ele poderia miscigenar nas ervilhas todas essas características, como pode-se miscigenar essas características nos seres humanos. Então ele começou a fazer o seu estudo da hereditariedade, que vem a ser o estudo destas variações que existem no indivíduo, da hereditariedade, por que que os indivíduos mantêm algumas características constantes de sua família e por que que algumas características são modificadas. Vamos marcar aí a definição de genética, então. É o estudo da hereditariedade. Da hereditariedade, vejam. Eu não estou dizendo que é o estudo dos genes. Isso aí viria ser genologia. É aquilo que nós estudamos como o DNA é formado. Pelas bases públicas, bases pirimídicas, seria a genologia. A genética estuda a hereditariedade. Estuda a hereditariedade e as suas variações. Variações da hereditariedade. Essas variações podem ser variações comuns. Podem ser variações que são mais ou menos constantes dentro de uma espécie. Isso dado a fatores que nós chamamos de dominância e de recessividade. Às vezes essas variações são mais raras e às vezes até mais enérgicas em um certo tipo de família. Por exemplo, uma característica que nunca houve em uma família pode passar a aparecer. A isso nós vamos chamar de mutações. Então a genética estuda a hereditariedade, a dominância, a recessividade, às vezes até a falta de dominância. E nós vamos também estudar a modificação mais enérgica que nós chamamos de mutação. Vamos ver como é que Mendel tentou fazer e explicar a hereditariedade, que é hoje a base de toda a genética que nós temos. Ele percebeu que uma característica muito marcante em ervilhas era a cor da semente. Ou a semente era amarela ou a semente era verde. E ele tentou fazer a sua primeira experiência. Vamos lá ver. Pegou ervilhas amarelas puras. Como é que eu sei que essa ervilha é amarela pura? Porque quando eu autocruzo essa ervilha, ou então cruzo com outra ervilha igual a ela, somente dão descendentes com características de semente amarela. A mesma coisa ele fez com ervilhas verdes puras. Quando ele cruzou esses dois tipos de ervilhas, ele conseguiu todos os descendentes amarelos, mas híbridos. Por que eu vou dizer que é híbrido? Não pode ser pura. Ele veio de um cruzamento desigual de ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Essas são amarelas, porém não são puras. São híbridas. Outra consequência. Essa ervilha amarela...